A instituição tem, desde 2000, uma normativa, que é a Resolução 003 de 2000, que disciplina essa questão de trotes dentro da instituição. Bem, de lá para cá, o que nós temos feito para que isso possa ser devidamente observado e que, enfim, que se preserve a civilidade, direitos humanos, e que possa-se ter um momento de confraternização sem excessos. Nós procuramos cumprir isso de que maneira? Todos os cursos, os colegiados dos cursos, deverão aprovar a programação que é feita pelos veteranos para receberem seus calouros. Os veteranos propõem, fazem um programa de recepção para a primeira semana e eles têm que ali colocar todas as atividades que são oficiais da recepção de calouros. Muito bem, o colegiado aprovando isso, essa é uma atividade institucional. E aí, nós procuramos, juntamente com os coordenadores de curso, estarmos próximos e verificando se está tudo andando dentro da normalidade. Logicamente, excessos, quando acontecem e estão fora da programação, nós precisamos, por força de regimento da instituição, tomar as nossas providências. Então, muitas vezes, a gente recebe queixas pela ouvidoria, de alguns excessos, dos próprios acadêmicos que estão ingressando. E aí, se abre sindicância, nesse momento, para averiguar realmente os fatos e verificar o tipo de encaminhamento que se dá de acordo com esse desvio, vamos dizer assim, da resolução. A instituição também, como um todo, promove o que nós chamamos, já está na terceira edição, de calourada. E essa calourada é uma iniciativa da gestão, através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, mas com uma vinculação muito forte com as direções das casas do estudante e com o DCE. Então, já tem uma programação toda montada para a primeira semana, onde terá festa, no centro de eventos, juntamente com a Pré-Reitoria de Extensão. no final da semana vai haver uma virada cultural. Todo o trote que tiver iniciativa dentro dos cursos, que for na linha do trote solidário, ele é incentivado. A gente tem casos muito interessantes, assim, de vários anos, de campanhas muito sérias, feitas, por exemplo, como doação de sangue, como doação de livros, doação de alimentos. Então, isso é bastante interessante e acho que isso leva um pouco o nosso acadêmico para as questões sociais, tira ele um pouco desse universo do trote sujo e que muitas vezes é uma festa, mas é uma festa que não leva a lugar nenhum. Eles podem fazer essa festa, se divertir da mesma maneira, confraternizar, se conhecerem, mas proporcionando algo melhor para a sociedade, alguma coisa de concreto. Então, esse tipo de trote é extremamente incentivado pela instituição. A programação da Calourada, ela está na página da Universidade, também há uma página no Facebook para a Calourada e ali toda a programação está bem detalhada, inclusive com o que é participação do DCE, o que é participação da casa, enfim, o que é a participação da atual reitoria de extensão. Então, tudo isso está ali determinado nessa página. A Prograde, então, nesse momento gostaria de acolher todos os nossos acadêmicos, os iniciantes e dizer que nós estamos com toda uma estrutura administrativa para recebê-los. O nosso Departamento de Registro e Controle Acadêmico, o nosso DERCA, que vai estar muito presente na vida do acadêmico, já está numa sede nova, já está em melhores condições físicas para recebê-los e também dizer que o do prazer de receber vocês nessa universidade que é referência, que tem um bom conceito em termos de graduação, excelente conceito em termos de pós-graduação e a gente espera que realmente vocês tenham aí, em média, 4 anos, 5 anos de boas experiências aqui na instituição com a gente. E vocês podem estar certos de que nós, professores, servidores, estamos aqui para dar o melhor que a instituição tem a todos vocês. Sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos. E aí